Por ouro de quebra, tenho fogo nesse espela Que tem o ego entre as perna, pode crer Meu flow tipo flecha, mire quando te acerta Vai ser o coração firme, vim pra te acordar Fazer toda preta se amar, mais que o Kani é mucane Câmera liberta, passo dos comédia Pra tocar o céu tipo Kani Flow, Thaís Araújo, Fih Colocando o mundo na palma da mão É as dica da Silva com a arma na mão Minha arma tá tirando informação Minhas rimas te choca, é arrepenhação Essas mina te choca, menina Simone Foda desde antes, poitiza, sou foco na missão Então faço por onde? Meu signo é terra, mas minhas linhas fogo Eu tô tipo a risa, não sou pesadão Essa é minha lei, e tipo Rael Tão seguindo as batidas do coração Pergunta pra ver o que cê faz com limão Responde pra mim o que cê faz com um milhão É bom grana no bolso, mas essa granada do jogo Ela te tem na mão Somos mulheres correndo com lobos Dançando ao som de Alice e Coltrane Quero luz, não aceito pouco Minha missão vai muito além de Rap Game Ser preta no corra é tipo filme corra Não vivo de sorte, quer vivo morra Pode crer, camélia resgatando mente Quebrando as correntes que prende você Camelias dão voltas no mundo Tirando as correntes dos punhos Não sou mais escrava do mundo Não sou mais refém desse mundo, não Camelias dão voltas no mundo Tirando as correntes dos punhos Não sou mais escrava do mundo Não sou mais refém desse mundo, não Meus versos são barras de ouro Quebradas são minas de ouro Bota fé, essas mina tem alma de ouro Banhada de ouro, vestida com a própria fé É minha arte, é minha respiração Não crio em vão, não, é pra acender Com os pés no chão por escolha Não porque tem algo que vá me prender Várias negras, trama tão sem incentivo Ainda quer saber porque eu rimo O sistema é cruel e segue ofrimindo É por isso que eu digo o que eu digo Cês temem ficar na zona de conforto Enquanto enfrentamos a zona de confronto Quando é você que ofrime é da hora e viável Falar mal da luta do outro, né? Chão, então pega a visão Já chegou o dia da coroação Na vida real, sem análise e reação Nem pedi só opinião, só Eu sei o que eu faço Eu pisei nesses cacos, sangrei nesses passos Mas aprendi a guiar meu instinto Criar os caminhos que não me machuquem mais No reino de cobra cês são rei Eu só quero glória, eu já penei Sou cria da nova e da velha escola Tirei nota 10, quero as de 100 O rap é fácil, cês não breca o sonho Lava e fantasma, realiza sonhos Rimas e melodias, cantando sonho Sempre pronta pro jogo e eu sempre ganho Cameras não voltas no mundo Tirando as correntes dos punhos Não sou mais escrava do mundo Não sou mais refém desse mundo, não Cameras não voltas no mundo Tirando as correntes dos punhos E aí Cameras não voltas no mundo Tirando as correntes dos punhos E aí E aí